Lançarei um plano emergencial que está estudado de pleno emprego para abrir 5 milhões de vagas nos dois primeiros anos de governo. Nós vamos implantar no Brasil o modelo minha escola, meu emprego, meu negócio, unindo ensino, trabalho e assistência profissional, além de garantir, como já fazemos no Ceará, estágios remunerados pelo governo para a juventude começar sua vida profissional. Construirei escolas de tempo integral nos bairros mais pobres e populosos das grandes cidades, assim como o Brizola fez e assim como no Ceará avançamos para universalizar.